Tem nove processos 48.500, 38.40, 2012, 61. Prorrogação do prazo de instalação do sistema de coleta de dados nas centrais geradoras da empresa de ar e celulose, papel e embalagens S.A. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O artigo 15 da resolução 427-2011, que regulamentou a lei 211 e o decreto 7246-2010, que estabeleceu para fim de ressarcimento da CCC e reconhecimento da tarifa de energia a obrigação de agente de geração de distribuição e implantar ou adequar até 11.03.2012 o sistema de coleta de dados. Mediante carta, a Jari Celulose apresentou o justificativo para o atraso da implementação do SCD e requeriu a prorrogação do prazo estabelecido pela resolução 427. Também mediante carta, a empresa declarou que foi implantado o sistema de coleta de dados em todas as usinas de disponibilidade e requeriu o anel que autoriza a retropaça a normalizar o fluxo financeiro de reembolso da CCC, inclusive o reembolso pendente nos meses de março, abril, maio e junho de 2012. Pela nota técnica 66, a SRG e a SFF analisaram o assunto e se manifestaram no sentido de deferir o pleito do agente. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Sua manifestação, a empresa informou que a atraso do fornecedor dos medidores e a deviso e a Eletrobras é impedido de atender o prazo estabelecido na resolução 427. De acordo com o requerente, todas as pendências já foram resolvidas. Em razão dos argumentos apresentados, em 29 de 4, o Jari Celuloso solicitou postergação dos prazos para a ativação final do SCD de suas UTS, conforme a base. Aí tem quais eram as datas anteriores, como passou a ser. Ou seja, quando foi ativado, como passou a ser. Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela empresa para atender os prazos determinados pela ativação e dimensão das UTS, de Monte Dourado, São Miguel e Jari, que, com a documentação adicional enviada, os projetos de SCD das UTS mencionados estão de acordo com a especificação técnica e foram considerados homologados pela Eletrobras, a SRG e a SFG recomendaram o reconhecimento do prazo de regularização pleiteada. Diante do exposto que, com o processo aí listado, voto por reconhecer a Jari Celuloso, papel e embalagem S.A., regularização de prazo para instalar e operar o SCD em sua central geradora, de acordo com os seguintes limites máximos. O UTS, Jari e Monte Dourado, SCD elétrico, até 10 de junho de 2012. O UTS, São Miguel, até 10 de agosto de 2012. O UTS, Monte Dourado, até 10 de agosto de 2012. É o voto. Ok, em discussão? Mas está tudo instalado já, né? Já passou o prazo tudo, né? Só regularizar a data para fiscalização, né? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Doutor decidiu por reconhecer a Jari Celuloso, papel e embalagem, regularização do prazo para instalar e operar o sistema de coleta de dados em suas central geradoras, de acordo com os limites máximos que acabaram de ser lidos aí pelo relator. Obrigado. Obrigado.